E ontem nós mostramos aqui o caso de uma mulher de 33 anos que foi morta em Juína, a princípio durante uma tentativa de roubo à motocicleta dela. Só que durante o interrogatório, o marido dela, o convivente, acabou confessando que a matou, que matou a companheira com um tiro no peito, durante uma briga após ela confessar uma suposta traição. O repórter Amadeus Alves explica os detalhes, a investigação foi rápida e o assassino está preso. A Polícia Judiciária Civil do município de Juína, de prontidão, já começou os trabalhos investigativos, chegando a êxito, onde o esposo da Joice Mara confirmou ter desferido esse disparo de arma de fogo contra a sua cônjuge. O delegado de Polícia, Dr. Ronaldo Binotti Filho, falou com a nossa equipe de reportagem, esclarecendo os trabalhos de investigação até culminar na prisão de este suspeito de feminicídio aqui no município de Juína. Conforme as informações preliminares, até que vocês tiveram acesso ontem, de início a gente começou a lidar com uma situação de suposto latrocínio, mas logo que a equipe de investigadores foi até o local, já percebeu algumas contradições nas declarações do esposo da vítima e com base nessas declarações conflitantes, a gente já passou a tratá-lo como suspeito. As informações conflitantes que ele trouxe de início foi de que um indivíduo encapuzado saiu correndo da casa dele após tentar subtrair a moto e efetuar um disparo no peito da esposa dele. E também outra coisa que chamou a atenção nossa foi de que em vez de prestar socorro imediato à esposa, ele foi até a casa do irmão, que fica a 400 metros do local, voltou com o irmão para só então levar a vítima até o hospital. Isso aí foi chamando bastante a nossa atenção. A gente logo lá mesmo, na noite de ontem, passou a analisar a imagem de circuitos de câmeras daquela área e percebeu que não havia nenhuma pessoa de fora do casal naquelas proximidades. Não passou ninguém correndo com capuz na cabeça, fugindo no sentido da subida do Senai. Então a gente passou ali a ter a convicção de que ele estava envolvido no fato e com base no trabalho pericial a gente conseguiu encontrar uma cápsula de revólver calibre .32 deflagrada dentro da residência, hoje pela manhã, que foi o que deu mais certeza para nós de que realmente ele estava envolvido. E o calibre .32 foi o mesmo calibre que causou a morte da vítima. Então, com base nessas informações, a gente já tinha trazido ele aqui para a delegacia e diante disso a gente passou a indagá-lo, com base nesses elementos concretos que a gente já tinha. Nesse momento ele resolveu o delito, falou que eles estavam confraternizando dentro de casa ele, o irmão dele, a cunhada e a própria companheira e num certo momento eles passaram a discutir, o irmão dele e a cunhada foram embora. Essa discussão continuou, só com os dois dentro de casa e a filha de nove meses do casal. E após essa discussão, a mulher dele teria confessado para ele uma suposta traição e ele foi para dentro do quarto, ela falou que tiraria a criança dele, terminaria o relacionamento e levaria a criança embora. Segundo ele, essa é a informação dele, ela tentou entrar no quarto que ele estava com a filha e no momento que ela tentou entrar no quarto, ele estava com a arma já, que ele possuía há algum tempo, ele estava com a arma e efetou um único disparo que acertou a região do peito dela e levou a óbito. Ele também, logo depois que ele confirmou para nós essa versão, ele apontou para nós onde estava a arma de fogo usada no crime, estava no pátio, num terreno de mato lá do Senai, a gente foi até o local, apreendeu a arma de fogo, trouxe para a delegacia e já encaminhando para a perícia. Então, com base nesses elementos fartos, a gente resolveu lavrar o auto de prisão em flagrante delito dele pelo crime de feminicídio e também por posse de arma de fogo de uso permitido, porque ele já possuía essa arma lá dentro de casa há algum tempo. A gente está concluindo aqui os trabalhos do auto de prisão e vai indiciá-lo por feminicídio e por posse de arma de uso permitido. Em seguida, a gente já vai encaminhá-lo ao sistema prisional de Juína, onde ele aguardará audiência de custódia. Doutor, o suspeito já tem passagem pela polícia ou não? Não, ele não apresenta nenhuma passagem policial primária. Segundo ele, praticou o ato no momento de instabilidade, de briga do casal ali, não foi nada premeditado e agora ele vai arcar com as consequências do crime. Infelizmente, por mais que o nosso trabalho tenha sido rápido e tal, a vítima, a gente não tem o poder para trazer a vítima de volta, mas tem sim o poder de responsabilizá-lo pelas atitudes que ele praticou. Doutor, o que foi percebido ontem também, até pelas pessoas que estavam próximas da ocorrência, dos próprios policiais, a frieza dele, a tranquilidade dele, que chamou também, de certa forma, os policiais, a forma dele se expressar, o sentimento dele no momento lá? A forma dele se expressar ali era uma, eu entendo como uma defesa da própria pessoa, que quis criar um cenário para não ser responsabilizado pelos fatos. A gente não faz juízo de valor quanto à pessoa, mas somente quanto aos fatos. Então, a gente, um trabalho de excelência, mais uma vez, dos investigadores daqui da delegacia, que se deslocaram de imediato, ainda na madrugada, trabalharam a madrugada inteira, e hoje pela manhã também, para que esse resultado positivo, essa prisão fosse feita e, consequentemente, a responsabilização futura também do suspeito. Doutor, muitas pessoas perguntaram se o irmão dele e a cunhada vão entrar também em alguma participação? Não, o irmão dele e a cunhada, vou deixar bem claro aqui para todos, não tem responsabilidade nenhuma quanto aos fatos. A responsabilidade é exclusiva do Elvis, que foi o autor do disparo de arma de fogo que causou a morte da Joicimara, o irmão e a cunhada não estavam na casa no momento do disparo, eles só foram chamados lá após o ocorrido e ainda tentaram ajudar, levaram a vítima para o Hospital São Lucas, e a cunhada, que é enfermeira, ainda tentou fazer os trabalhos de reanimação, de primeiros socorros, mas, infelizmente, não teve sucesso. Então, a responsabilidade é única e exclusiva do Elvis e do irmão dele, e nenhum outro familiar dele tem responsabilidade nenhuma. A gente, é interessante falar sobre isso aqui, porque, para evitar represárias futuras por parte de familiares da vítima, a gente esclarece aqui que quem é o culpado pelo fato já está aqui na delegacia e respondendo pelos seus atos. Não tem mais ninguém a ser responsabilizado, senão o Elvis. Então, o que causa tristeza é mais um feminicídio aí em menos de uma semana, né, aumentando os índices aqui da delegacia de Juíno. É, a gente, vocês acompanharam aí o último feminicídio de Cotriguaçu também, no último sábado, um homicídio de grande repercussão. Então, o caso de hoje, dessa noite, de ontem à noite, na verdade, aqui em Juína, é um caso até semelhante. Os autores dos fatos, eles não são autores que ostentam passagem pela polícia, mas é o que demonstra, é o que traz para a gente aí, de concreto, que qualquer um está sujeito a ser vítima, qualquer mulher está sujeita a ser vítima. Não precisa ter um histórico criminal. Então, é necessário que haja atenção das parceiras e que, para que a gente possa evitar ao máximo essas consequências. A gente, há pouco tempo também, na inauguração da Sala da Mulher aqui, a gente tinha falado para vocês, inclusive, de que a gente estava há mais de três anos sem ter um registro de feminicídio no município de Juína, mas, infelizmente, veio a acontecer essa noite. Então, a gente deixa aqui o recado de que a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então, não é possível que a gente evite que todos os crimes aconteçam, mas a gente está aqui com plena exposição para responsabilizar os autores desses delitos graves que causam tanta repercussão na sociedade. Graças a Deus, a gente tem uma equipe de policiais aqui muito empenhada em trabalhar da melhor forma possível, na maior brevidade possível, para dar uma resposta sempre mais rápido possível para a população. Então, eu deixo aqui meus parabéns também para toda a equipe de investigadores, de escrivães, que trabalharam arduamente e brilhantemente para que esse caso tivesse uma solução com menos de 12 horas do ocorrido. Antes de mais...